Eu fiz um vídeo ensinando vocês como sair da corrente de retorno Como identificar a corrente de retorno através das transações dos guarda-vidas Mas como funciona uma corrente de retorno de fato Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui no dia de hoje Olha aqui Olha como tá formando, ó O lagomato que tá vindo de lá, ó Ele se desemborta no lugar mais baixo, ó E vai cavando areia, ó Olha aí, como é que tá Olha como a zona aqui tá ficando mais forte devido a essa força de água que tá vindo Olha aí Olha quanta areia já cavou aqui Era mais de um metro, tranquilo, olha lá Esse é o poder do lagomar, galera Começando a reagir conforme a previsão Já já vou bandeirar esse local aqui Vou botar uma bandeira vermelha aqui Alto risco de afogamento Então evita Olha como tá puxando o lagomar, olha como tá forte Olha aí Ó Corrente lateral Corrente lateral Logo ela desembarca aqui, ó No lugar mais baixo Formando a corrente de retorno Então é fácil ver a corrente de retorno nessa ocasião Olha ali Banco de areia Banco de areia E aqui tem uma corrente de retorno Então evitem, rapaziada Procura aqueles lugares lá Mais afastado daqui Aqui tá indo apropriado para o banho E aí E aí Obrigado.